Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack, bem-vindos a mais um vídeo, eu já aqui com o Niho, e acho que é assim que fala o nome do jogo, mas estamos ainda na beta, demo, e eu gravei esse gameplay faz bastante tempo, mas eu não gravei o áudio, né? Mas é o seguinte, esse gameplay aí vai ser meio que um compilado aí de eu matando os carinhas no game, mas eu quero falar de algo específico, que é basicamente porque eu não gostei tanto do jogo. Eu achei o jogo legal, ele é bem divertido na verdade, bem bacana, só que pra mim ele tem um grande problema, que é o seguinte, ele tem uma dificuldade aí que é bem alta, Mas não é uma dificuldade como Dark Souls, por exemplo, que você tem uma dificuldade baseada nos inimigos, que dão bastante dano. Nesse jogo você também tem isso, vocês vão ver, eu vou tomar uns danos aí, e os danos são fortes, mas, assim, né, considerando também que isso é o começo do jogo, pelo menos na beta. Mas, assim, o que complicou bastante pra mim, que basicamente quebrou o jogo e me deixou bem decepcionado, foi na velocidade dos movimentos e também na capacidade de... Como eu posso explicar isso? Do movimento quando você apertar o botão ele ser feito, e corretamente também. Então, assim, muitas vezes eu ataco o inimigo e, tipo, não funcionava, ou eu apertava um botão e ele demorava muito pra fazer uma ação, ou ele não tinha uma resposta, basicamente, rápida ou correta. Isso aí é bem estranho, claro, tá na beta, eu espero que resolvam isso, né, mas alguns ataques eles eram mais propensos a darem errado, né. Tem um ataque, por exemplo, que eu gosto de usar bastante, que é de tirar da bainha a arma, que eu não lembro como que é, acho que é L1, e segurar o bolinha, ou aperta o bolinha. Vocês devem ter me visto aí fazendo um monte de vezes. Esse daí eu gosto bastante de usar, e ele é meio difícil de usar no meio da batalha, ou no começo da batalha, porque quando você tá andando, ou apertando algum outro botão, ele meio que trava. Então, assim, pra mim foi bem chatinho isso, como eu disse, eu espero que melhorem. E, pô, os caras que tão fazendo o jogo, eles já tem uma base aí bem boa, né, é um gameplay aí baseado no Dark Souls, né, óbvio. E, assim, não tem como se ter uma base muito melhor que isso. E, pô, o pessoal é experiente também, então eu espero que o jogo final seja bem bom. Bom, a história parece interessante, é uma história aí meio samurai, no estilo asiático, né, só que, no caso aí, eu espero que consigam fazer uma história bem bacana. Claro, eu acho que vão conseguir, não tenho certeza, mas eu espero que sim. Mas o game, ele foi bem cru pra mim, e, assim, é... Muita gente tinha falado dele quando lançou, até, na verdade, foi, se eu não me engano, um alfa. Foi fechado. E muita gente falou, nossa, é o próximo Dark Souls, o jogo é muito bom, não sei o quê. E eu, caramba, tipo, nossa, eu tenho que testar isso. Fiquei esperando uns dois, três meses, e eu dei sorte de ver que tinha a beta na PSN... Na PSN Store? Não, Playstation Store, quer dizer. E aí, eu baixei, testei, e, tipo, nossa, esse jogo, me decepcionei bastante. Mas, assim, como eu disse, né, é um beta, o gameplay pode mudar, eu espero que mude. O que me decepcionou foi isso, no outro gameplay eu falei um pouco disso, eu não sei se deu pra entender muito bem, né, porque... Eu falei meio mal, até, do game. Mas, assim, ele é divertido, é bacana, ele tem bastante paradinhas legais. E, assim, eu espero que seja um jogo legal, porque quanto mais jogos legais, melhor pra gente é, né. Mas, galera, o vídeo tá ficando aí no final, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê like, dê favorito, se não gostou, dê dislike, assim mesmo. Mas é isso aí, então, valeu. Ufalo!